E olha aqui, nosso colinho maravilhoso, olha aí, olha a nossa costela aqui, beleza gente, tá aqui, perfeito. Olha aqui a tortinha, uma passe, olha aí que beleza, a salada aqui, um pratinho de feijão, olha aí, maravilha. Marrozinho branco, olha o chuveiro, feijuada, bifinha com fúrgula prameziana aqui, pêceriana, lasanha, fica doida, macarrãozinho aqui. Maravilha. Labado aqui, com queijo e bacon, um pouquinho com queijo, olha aqui, maravilha. Ouro, olha o torrezinho aí, tem lá no meu destaque lá, torrezinho lá, como é que faz. O segredo aqui é não pregar no fundo aqui, olha que maravilha. Só o ouro aqui, olha aí. Vou fazer um peixe ao molho aqui, vou fazer um bacalhau hoje aqui, olha lá o Hélito, viu? É um bacalhau que eu gosto de fazer do jeito que eu, meu filho. Vou usar um pouquinho de azeite de dendê, só para dar uma picadinha. Eu gosto de peixe, fruto mais, eu gosto com um azeitezinho. Olha aí, agora pô, cebola, pimentão, né? Cebola aqui para dar uma picadinha. Olha aí que beleza. Vou fazer aqui, vou colocar os tomates agora, né? Olha aqui, o alho batido, sal temperadinho, safrão, comeiro, pichu aqui, colorau. Vou colocar tudo aqui agora, aqui, olha. Vamos fazer o arroz aqui, olha, o alho batido, olha. Vou colocar ali, olha. Oito litros de água, um litro e meio de óleo para fazer... Vou fazer dez quilos? Oito quilos. Um litro e meio de óleo, olha. Oito litros de água, por enquanto, né? Vamos misturar o bichinho aqui agora. Olha aqui, amarelinho, só o ouro aqui, nosso bacalhauzinho aqui, olha. Olha o torrezo. Grudar no fundo dele aqui para não pregar aqui, olha. Olha lá, está no alho batido, olha. Olha aqui, olha. Agora vou com água, né? Vou fazer o molho. Depois eu vou colocar os ingredientes. O bacalhau é o último que eu vou colocar. Estou vindo triparada dura aqui, só o ouro. Olha o peixinho aqui, olha. E eu tenho lá no meu canal, o Peixe é Brasileiro lá, gente. O canal do YouTube lá. Olha o pintadinho, olha o molho aqui, olha aqui. O pedaço mais lindo. Só o ouro, nossa, pintadinho aqui, olha. Vou colocar o azeitona agora aqui. Vou engrossar o molho. O bacalhau vai ser o último. Eu vou engrossar aqui com a azeitona aqui, né? O sal também. E só um pouquinho que eu vou colocar o sal por último. Porque a azeitona é meio brava no sal, né? Olha aí. Agora aqui eu vou colocar um... Batatinha cozida já, olha. Né? Fazendo o bacalhau aqui. E por último agora eu vou colocar o bacalhau. Olha aqui o bacalhau aqui, olha. Eu vou colocar ele agora aqui, olha. Vou colocando aqui, olha. Ele é bem molinho, esse que eu compro de salgado, olha. Maravilhoso. Eu comprei da Frio Center. Muito bom de bacalhau. Olha aí. Vou colocar só a metade, né? Que de acordo com o movimento nós vamos fazendo aqui. Porque ele é bem rápido esse prato. Olha aí. Olha que maravilha. Só o ouro. Agora eu vou mexendo aqui. E daqui a pouquinho já desligo também. Tá? Eu vou desligar ele aqui, olha. Olha aqui, olha. Um pouquinho maravilhoso. Só o ouro aqui, olha. Só o ouro aqui, olha. Olha aí. Olha aí. Maravilha. Maravilha. Só o ouro aqui, olha. Bom dia, gente. Olha o livro que eu ganhei da minha sobrinha Lorena. Ana Rita Dantas. Sua Suma. Sua Suna, né? E receitas que contam histórias, né? Que coisa maravilhosa. Que ela fez uma dedicatória pra mim. Maravilhosa. Muito obrigado, Lorena. Maravilha. Olha aí, gente. Que livro. Olha aí. Muita coisa. Muita receita. Vou passar a minha rapidinha aqui. Lembrança, né? Olha. Muita coisa boa. Nossa. Tô apaixonado aqui. Fazer umas receitas aqui. As comidas nordestinas. Maravilhosa. Olha aí. Muito bom. Obrigado, Lorena. Só o ouro esse livro aqui, viu? Muito bom mesmo. Viu? Gente, olha aqui. Tela aqui. Maravilha. Só o ouro aqui. Passezinho. Soltadinho de macarrão. Abacate ali. Salpicão. Olha aí. Olha o quifezinho aqui. Olha que maravilha. Vamos fazer o pão cílio pra pôr do lado aqui, ó. O quê? Pão cílio. Olha aí. Maravilha. Pão cílio brato. Tropeiro, feijoada. Olha aí. Olha o bacalhau. Só o ouro. Fica doido. Olha aqui. Aqui tá aqui. Olha o bacalhau. Boa noite, só o ouro aí. Hoje trabalhando muito o almoço Agora vamos assar uma carninha aqui, né? Continuar as festividades do Dom Que é uma linguiçinha Que eu assar com série de porco O porquinho está aqui Vai estar só o braseiro aqui Olha as picanhas aqui, que maravilha Olha as fissuras, as picanhas aqui Bom dia Aqui já organizando nosso almoço Ganhamos pique ontem Tinha uns pique do espaço verde Está aqui um pouquinho Mas ganhamos, vamos organizar eles aqui Para fazer nosso almoço hoje Bom dia, sou o Ouro Olha o seu amigo no espaço verde Olha como é que está de flor de pique no chão aqui, gente Cheio de pique, olha aqui Que beleza no chão aqui os pique Olha aí que maravilha Estou dando flor Mais flor aqui, olha Olha que beleza Essa aqui caiu agora Olha que beleza Como é que está de flor, vai dar duas cargas esse ano Olha o pique no chão aqui Juntar aqui para levar para cozinhar amanhã Olha a pancetinha aqui, olha a pancetinha aqui Olha a pancetinha aqui, maravilha E olha aqui A nossa chata aí, maravilha Aqui os pratos de esterilizadinhos Sempre eu gosto de mostrar, olha aqui Olha aqui As luvinhas lá dentro Guardar na água As coisas antigas aqui Já vou mostrar o buffet aqui As tortinhas da Mari As coisas antigas a gente tem aqui Já vou mostrar o buffet ali Nossa salada aqui gente Maravilha Minagrete Papel Páscoa Pamento Pôrmico agora Só o ouro Arroz em branco Troqueiro Feijoada Maravilha Vamos colocar aqui Camarão Fica toda Aparelada Páscoa de banana Beleza E a carninha moída com batata Olha aí Delícia Boa noite Estamos fazendo um churrasquinho aqui Olha que maravilha Essa ouro aqui Olha aí E aí Boa noite E aí E aí E aí E aí Obrigado.